E agora com vocês, ela, a maravilhosa, a resplandecente Bruna Como uma deusa, você me mandei E as coisas não é assim Ele acordou meu peito? Sério? O peito? Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Vai meu filho, vai Se você chegou aqui por acaso, não é inscrito no canal ainda Já clica nesse botão vermelho aí embaixo pra você se inscrever Porque tem vídeo o quê? Todo dia Acabou a folga, acabou a folga Então pra você não perder os próximos vídeos, já se inscreve aí Seja muito bem-vindo, é nóis E o negócio é o seguinte, hoje eu vim aqui pra o quê? Pra passar vergonha de novo, em público Eu mandei mensagem pra um amigo meu Que ele, meu amigo de infância, né E falei assim, mano, será que você viu umas fotos aí minha? Quando eu era adolescente, alguma coisa assim E ele me mandou por e-mail umas fotos Que, mano Eu não acredito que é eu nas fotos E aí o que que acontece? Eu vou mostrar essas fotos pra Bruna Que ela nunca viu E ela vai dizer A verdade, porque eu sou realista Não, espera Ela vai ter que dar uma nota de 0 a 10 Simples Pra cada foto você vai dar uma nota Tem que ser sincera Tá bom? Tá bom Só vai dar 0 Vai logo, vai Sangue de Jesus tem poder Pode te abrir o olho? Pode? Pode As espinhas na cara, véi Você tinha o que aí? Uns 12? 13? Sei lá quanto é que eu tinha aí, véi Nem lembro dessa fase Eu já tava tentando deixar de ser um pouco feio Não, porque eu tava de aparelho Romando os dentes Mas você pode falar uma coisa? Eu já vi foto sua que você tá muito mais feio que isso aí De 0 a 10 aí nessa foto Ah, 7 Quê? É 7? É Não, pô 7 não Quer dizer que eu faltei 3 pontos pra chegar no perfeito No nota 10 O ápice da beleza do cara 5 5? É, tá no meio Não tá dos piores, mas também não tá bonito Tá, vou aceitar Ah não, essa aqui não é não Não tá ruim não Essa aqui, ó Pera aí Essa foto eu só coloquei Pra mostrar A época que eu trabalhava com webdesign e tal Porque ele perdeu a verginidade Demorou ainda depois disso Sapato social Blusa polo e calça social E blusa do Brasil De boteco ainda Nossa cadeira, ó Pô, e eu era maior orgulhoso nessa época Tipo assim, não tinha orgulho que eu trabalhava Quer dar uma nota pra essa foto? 5 também 5? E esse cabelo aí, meu amigo? Tô precisando conhecer o que encorte cabelo Porque ela tá na shopa aqui É, mas a intenção era essa Eu fazia tipo moicano assim atrás, ó Ai Vamos pra próxima Ai meu bem Que feiura, velho Tá ruim? Não, crise, né? Aí eu tava na crise, velho Orelha suja parece Você tá com o cara Daqueles meninos Que vai pra baile funk lá Fica lá Bermudinha Com tênis Com a Kenya Carmeia aqui batendo na canela Esperando as gatinhas vindo lá Assim, ó Tá bebida aqui, ó Não, mas você tá bonitinha Não, eu tava arrumado, né? Passa o cuidado, você tá bonitinha Que bonitinha aí A gente dá um 6, 7 Escolhe 8 7? Melhor a ano Do 5 foi pro 7 Tá bonitinha Beleza, nem um pelo na cara Não, mas até hoje, né? Próxima Eu não lembrava dessa Ai, meu bem Meu Deus Tá conseguindo ver direito Malharia Ai, meu bem Eu tava tomando banho de piscina Tá vendo que eu tô molhada? Ah, tô molhada Tinha acabado de sair da piscina Eu tava me achando, não? Tinha dado mortal Tá Na piscina Mas você não tá tão feio, não? Tá não? Não Mas tô melhor do que na conta anterior Tá Tá, dá uma nota de 0 a 10 6 6? Tá um nível abaixo do anterior É Essa tá menininho, né? É Não tá tão ruim, né? Véi, nessa época eu era aqueles meninos certinhos, tá? Eu vou te dar 8 aí 8? Tá bonitinho Sério? Sério Eu era um santo nessa época Sério Eu não fazia nada de errado Nessa época aí, ó Se eu mentia Eu contava pro meu pai, pra minha mãe Tá certo Se eu mentia, me sentia tão mal Que ela falava Que eu menti Te dá 9 9? Você tá bonitinha aí Eu faltei um nível pro 10? Ah, essa tá bonitinha aí Meu bem Você tomar uma água aqui? Quer que eu expliquei essa foto? Antes de você dar a nota Essa época é o seguinte Dos meus amigos Eu era o único que era magrinho O resto era tudo meio cheio Meio gordinho Ah, você queria, você ia mostrar Não, não é que eu queria me amostrar Mas é porque assim Eles tinham qualidades que eu não tinha E eles eram, tipo assim, bonitos Só era meio cheinho Aí eu era feio Só que como eu era magro Eu queria ter uma vantagem sobre eles Aí eu tirava foto sem camisa Forçando pra caralho Aqui, ó O bagulho quase rasgando a barriga Pra dar a minha nota justificar Tá 3 3 3 Que que é isso, mano? 3, meu bem Nossa, você me humilhou, hein? Nunca Nunca na minha vida Na minha crise Na minha adolescência Hoje, grande Nunca me chamou atenção Um cara desse jeito Nunca Prefiro do jeito certinho Você tá numa foto anterior Do que nessa Eu acho nojento Crisento Não gosto Não, mas sério Para de bater palma Não gosto Não gosto 3? Por causa do estilo da foto? É, não Não gosto Não é por causa da minha aparência Beleza Tá É só minha opinião Não, tá Já justificou Ah, aqui é pra você me encontrar Já achei Já? Já Cadê? Aqui Tá bonitinho Tá? Tá Arrumadinho? Tá Dá um zungue Tá tão ruim não, né? Qual a nota? Vai Dá 8,5 8,5? É, tá bonitinho Estou impressionado assim Com seus gostos, né? O problema não é muito exigente não Tá beleza Nunca fui, vai Eu tô quase beirando 10 Com as fotos Que eu tô me achando feio Vai Vou do banheiro Vem cá, cabelo, seu bozo Não, você não tá feio não Mas esse cabelo, pelo amor de Deus Porque você não cortava o cabelo Meu bem, eu cortava Mas nessa época Eu dei a crise, velho De querer ter cabelo grande Foi Que fiura Eu quis Eu não sei que lombra foi essa, não Tu era amarelo, né? Véi, eu era Queimado do sol Olha a cara do cara aqui do lado Tipo assim Que é esse? Ele tá olhando tipo assim Pra minha mãe que tirou a foto, né? Tá olhando tipo assim Ô, dona Charla Minha mãe Manda esse moleque cortar essa bosta Nesse cabelo Fala, pô Porque eu não aguento mais Nota Cinco Cinco? Pelo cabelo feio Tá Não olha Mas agora Não tem como você me dar mais de três, velho Não tem Não tem como Nossa, também Sua mãe não brigava com tu, não, velho Do quê? Desse cabelo, ó, um feio É, ela sempre me deixou Você é livre É, escolhe aí O que você quer fazer Com o seu aparelho Mas aí tu já tinha uns Dezesseis, dezessete, dezoito, né? Não, dezoito não Seis, dezessete Não, uns quinze Sete? Sete Posso dar nota? Pode Dois Sabia, velho Tá ruim, velho Vai, próximo Ah, com o cara Daquelas moleque Que não sabe Você vai ser homem Você vai ser mulher Você é uma bichona Não tá? Tá, tá parecendo mesmo Essa época eu pintava o cabelo Preto Quando eu conheci o Lucas Eu pintava o cabelo Quando eu te conheci Eu pintei pra você Uma vez Foi mesmo Pintava de preto Pra que o cabelo é pretão, velho Qual é a nota, hein? Oito e meio Oito e meio? É Essa época eu dava a bunda Não tem como Olha isso, meu bem Meu bem, não tem como Sua cabelo tá da hora Tá massa, tá legal Mas eu tava Eu tô muito feminino, velho Não tá, não? E aí? Seis Seis? Pra finalizar o vídeo Vou mostrar o da Bruna aqui Só pra não passar vergonha A ler sozinho Porque chega Eu fui humilhado demais aqui hoje O que você acha? Não achei ruim, não Sério? Sério Não achou ruim? Não Passei um monte de coisa aí De photoshop Pra ficar com a pele limpa Na foto Não, mas eu não achei ruim, não Ah, nem Galera, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu falar a sua nota de hoje Ah, minha parecia é hoje? É Mil Então é isso aí Se você gostou Não se esquece de deixar o like Que é muito importante Clica no gostei aqui embaixo Por favor Que me ajuda demais Não precisa clicar, velho Vai sair do vídeo agora Mas não vai clicar Não vai clicar Vai clicar Vai clicar Vai clicar Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo Também tá aparecendo aqui na tela Pra vocês me acompanharem lá Pra gente ter um contato mais direto Tô usando muito o Twitter agora Twitter tô usando toda hora Me sigam no Instagram também Porque eu vou fazer alguns sorteios de produtos da minha loja Só pra quem me segue no Instagram Então já corre lá e me segue Até o próximo vídeo É nóis Fui Acho que eu dei uma cuspida na tela Não foi? Vabou tudo aqui Tchau